Galera, é o seguinte, estamos aqui em mais um vídeo, por quê? Porque tá saindo mais coisas de Homem-Aranha, porque como a entrevista ali, né, do Tom Holland, o diretor, Kevin Feige, os negócios da Sony e tudo mais Vão estar saindo na revista lá da Empyre, que vai ser lançado na quinta-feira, no final dessa semana Já tá tendo algumas, né, algumas linhas, algumas frases, um pedaço dessas entrevistas saindo aos poucos no decorrer dessa semana E a gente não poderia deixar de falar tudo aqui, né? Então, galera, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, porque vai ter muito vídeo aí nessa semana Sem falar que vai ajudar a gente pra caramba, então se inscreve e dá essa ajuda aí pra gente Primeiro de tudo, eu queria falar sobre, sim, o traje preto e dourado, que tá todo mundo criando teorias sobre o que vai ser esse traje preto e dourado Desde que começou a ter a sua aparição nas imagens, nos bonequinhos, nas artes conceituais, nas artes de promocionais e tudo mais E também acabou aparecendo no trailer, em dois momentos no trailer Quando ele está correndo lá no Fiesta, onde a Tia May trabalha E também num momento onde ele está lutando contra o Electro e o Homem-Areia de noite lá e ele acaba sendo arremessado pra longe Ele está utilizando esse mesmo traje preto e dourado Só que, Daniel, a gente estava aí com várias teorias, porque esse traje preto e dourado acabou sofrendo algumas alterações nessas artes promocionais que foram saindo A primeira era o traje preto e dourado até o seu antebraço E nessa parte aqui da frente do traje, né, dos braços, era o traje normal, vermelho e preto Até aí, beleza, beleza Depois teve a alteração e tudo mais E esse traje acabou ficando preto e dourado por completo E um detalhe, nessas artes promocionais, o traje preto e dourado Sempre tinha um mecanismo ali, um artefato mágico no antebraço do Homem-Aranha Em que soltava uma rajada de energia Antes era uma rajada de energia laranja E depois ficou uma rajada de energia azul Ou era azul e ficou laranja, não lembro muito bem De acordo com o site de Cosmic Wonder, eles acabaram tendo uma noção completa de uma cena de Homem-Aranha Através de vários insiders e pessoas que trabalham, que eles têm contato e tudo mais E eles acabaram tendo ali, né, uma descrição completa do porquê existe o traje preto e dourado E falaram que é uma coisa muito mais palha do que algo mágico como acaba sendo as artes promocionais E eu já vou deixar claro aqui Eu não acredito em nada do que esse cara acabou falando Mas eu vou dizer pra você tirar a sua conclusão De acordo com os caras, tem uma cena no filme Homem-Aranha 3 Em que vai ter um ladrão ali assaltando uma pessoa e tudo mais E esse ladrão é o irmão do Tom Holland No qual o mesmo ator, né, o próprio Tom Holland Já acabou falando que gostou de contracenar aquela cena com o seu irmão E foi um dos dias mais felizes da sua vida Ele até postou no seu Instagram isso Só que, durante essa cena aí, né, de assalto E o Homem-Aranha vai lá impedir o assalto e tudo mais Chega um fã do mistério e acaba jogando um balde de tinta verde no traje do Homem-Aranha Pro Peter não ficar lá com o traje sujo de verde Que eu não vejo problema nenhum Porque ele usa um traje exatamente para isso Né Ele vai lá e acaba invertendo o traje Deixando o traje com a parte vermelha e preta e suja de tinta verde Para dentro do seu corpo E expondo pra fora a parte inversa do traje Que é toda a sua tecnologia completa Que no caso seria preto e dourado De acordo com como está sendo nas artes promocionais Mas eu queria só dizer uma coisa aqui Não faz sentido porque se ele inverte o traje O traje inteiro fica invertido E o corpo dele não vai conseguir entrar no traje invertido Ou seja, não faz sentido O pé, principalmente a parte do pé e das mãos, entendeu? Porque se você inverte, você vai ter que ficar com as mãos trocadas O dedinho, o dedão no lugar do dedinho E por aí em diante, entendeu? Sem falar também uma parada Tipo, ele vai colocar tinta no corpo dele Exato, sendo que o traje é feito para ele não se sujar Não faz muito sentido E outra coisa que não faz sentido É deixar toda a sua tecnologia exposta Vários fios ali de negócio de conexão elétrica e tudo mais Exposto Pisou na água, se fudeu Eles dão a entender que essa parte Toda, esses riscos, todos dourados São os fios Eletrônicos e tudo mais Que fazem o traje ser todo tecnológico É, aí agora Me explica, senhor, né A pessoa que acabou tendo as informações da cena O que que tem aquele aterfato mágico no antebraço do Homem-Aranha De só de um lado É um poder em específico ultra mega secreto no traje do Homem-Aranha Que só existe em um lado do braço e no outro não Que solta rajadas de energia mágica Ah, mas depois ele vai pôr o traje ali depois em cima e tal Sei lá, tá muito esquisito Tá muito esquisito E depois o Peter Parker vai usar esse traje para lutar contra o Electro e o Homem-Aranha Deixando sua tecnologia exposta para o cara levar um raio lá E estragar todo o seu traje de uma vez E você viu como eu não consegui acreditar nessa história Não, e sem falar que acho que a galera ia ficar bem revoltada Se fosse por causa disso Exato Pode ser real? Pode ser real Até eu ver o filme, tudo pode ser real Pode estar o Tony Stark lá no filme Enquanto eu não ver o filme Então, até tem que ver isso aí mesmo A cena do irmão, do assalto, dele impedir Eu acho que vai ter Mas essa parada de inverter o traje Só por causa disso Ah, e o cara estava usando como uma base isso tudo Por causa que numa loja que ele foi comprar roupas do Homem-Aranha de No Way Home Tinha o traje preto e dourado E falava assim Reversível como no filme Confuso, confuso Confuso, confuso Eu não acreditei em nada Fale aí nos comentários se você acreditou nisso ou não Aí como ele já está falando de Homem-Aranha O Tom Holland acabou falando sobre várias cenas do filme, Daniele Do filme em si Ele foi lá e falou assim Foi perguntado se tem alguma cena do Toby e do Andrew Ah, sim, entrevistador Ele vai realmente O Tom Holland vai falar que está lá os dois personagens mais secretos para você Nossa, ele vai falar Aí a pessoa achou que o Tom Holland ia falar alguma coisa E o Tom Holland meteu uma frase a seguinte Não sei Estou sempre no escuro Se tiverem, ninguém me disse Isso aqui me parece uma frase pronta Uma frase já formulada Que a produção falou para o Tom Holland Responder Quando perguntarem sobre esses dois outros Homem-Aranhas Porque ele disse a mesma coisa Meses e meses atrás Na sua primeira entrevista lá no Jimmy Fallon Jimmy Kimmel Sei lá qual o Jimmy E ele falou a exata mesma frase E uma outra pergunta Tom Holland acaba recebendo Acaba respondendo Que tem uma cena muito legal Em Homem-Aranha 3 Que está o Peter Parker A Tia May E o Happy Com uma quarta pessoa na sala Sentados em uma mesa Falando sobre o que é ser um herói O que motiva ser um herói As dificuldades de ser um herói Como é ser um herói E aí ele deixa essa quarta pessoa ali Em segredo Ou seja Não é nenhum personagem Do qual está confirmado já Ou seja Não é Alfred Molina Não é Doutor Estranho Não é MJ Não é Ned Não é esses personagens Que já estão confirmados Porque senão ele ia falar A mesma coisa ali Com a Tia May E o Happy Ou seja É um personagem misterioso Que ainda não foi revelado Até o momento Aí o que está acontecendo E ele diz que ele E o irmão dele assistiram E ficam de boca aberta Depois foram lá reassistir E ficaram embasbacados Com a cena Aí o que Que personagem que pode ser Algum que não foi confirmado ainda Está lá Nas opções das pessoas Que é Demolidor Falando que Ele está lá Numa reunião Com seu advogado E o advogado Acaba explicando Para o Peter E para os outros personagens O que é de fato Ser um herói O que ele motiva Ser ser um herói E tudo mais E encaixa Perfeitamente Com o Matt Murdock Explicando isso Para eles E a galera ficando Wow Você sabe muito Sobre ser um herói Tô de olho em você Obviamente não vou falar isso Mas vai dar aquele gostinho Do Matt Murdock Lembrando Que é um rumor No Matt Murdock E tem gente já confirmando O personagem No filme de fato Embora Nada ainda confirmado Outras pessoas Acredito que pode ser Ou o Tobey Maguire Ou o Andrew Garfield Conversando com eles ali Um Homem-Aranha Mostrando para o outro Homem-Aranha E para outras pessoas O que de fato É ser um herói E tudo mais Outras pessoas Falando que pode ser O Homem-Aranha Que já apareceu no filme ali Como o Arei E tudo mais Ele pode estar falando Sobre ser um herói O que o Homem-Aranha Que é um vilão Pode explicar para nós Ser um herói Pode explicar para o Homem-Aranha Ser um herói Então eu já descarto o Homem-Aranha E eu acredito mais na versão Que pode ser o Matt Murdock Explicando o que é de fato Ser um herói Tem gente até falando Que pode ser o Venom Tem gente até falando Que pode ser o Venom Porque na cena pós-créditos O cara basicamente Já está no universo E é bem provável Que o Venom possa aparecer Em Homem-Aranha 3 Contanto que não tenha Nada confirmado ainda Ou só uma cena pós-créditos Ou sei lá Ou nem tem o cara Ou nada mesmo Enfim Eu chuto o Demolidor Quero saber quem você chuta Que pode estar nessa cena aí Eu quero saber as suas teorias Fale aí nos comentários Até o próximo vídeo E tchic tchicá E tchic tchic tchic